Oi gente, eu vou jogar agora o Hugo, jogo do Hugo, agora eu vou jogar o novo jogo do Hugo, se chama pra PC, o jogo se chama Agente, agora eu vou jogar um jogo pra PC que se chama Agente Hugo, espero que vocês gostem, valeu, vamos lá em, Agente Hugo, aqui o joguinho, aqui Agente Hugo, fica do Ouro Pesce, a rainha do metal, ela é alemã, considerada a doro Pesce, a rainha do metal, pra quem não sabe ela vai estar no Rock in Rio, deste ano, ela vai cantar junto com a banda brasileira, Angra, vai ser muito bom, vou ver se eu consigo o gelo pra ir até lá e só pra ver a doro junto com Angra, agora deixa de papo e vamos ver, jogar o jogo do Hugo. Ok? Ok? Olha que gráfico, gente. Tá aqui em cima da minha cama. Ando só no meu cabelo, como tá bonito, clarinho. Vamos lá. Olha a propaganda. Esse jogo é lindinho, antes. Pra você mostrar pra você que tem filho e irmão mais longinho pra jogar. Esse joguinho é um joguinho bem solto. Tchau. 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 Amém. 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 Olha agora pulei. Amém. 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 Obrigado. 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 Para por aqui. Que se é consigo. Merda. Não deu certo. A gente tem o ângulo. Não tem ângulo. Obrigado. Para o cocô. Descrever. Começa. Comerça de novo. Comerça de novo. Vou botar aqui no começo, bichinho chato, vai ser fácil fazer a arminha de água, pronto. Agora eu já tenho a chave para entrar na porta. Aqui é um troço de merda. A quase mosca voando, um monte de troço que os bichos fazem. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Kosta nosалы Ex-prodisse O padrão de pra cá Ui Não, tem de pé Vem cá, vindo O padrão de prazo O padrão de prazo virar água é bom em tiago eu estou aqui eu estou aqui Amém. Agora pegar o pergaminho, pula, aperta a face. Olha o joguinho que bonitinho. Agora vamos mais para a outra, a próxima a fazer. Ver que o meu joystick não está mais funcionando, então fica um pouco complicado. O joystick, mas o joystick parece que quebrou e não está funcionando mais. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Agora a amostraçãozinha do joguinho. Obrigado. 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 Agora um C. Pula. Obrigado. que o joystick meu não tá funcionando mais né agora o x quebra os cocô os cocô estão cheios de diamante agora eu já tenho a moeda a chave para entrar na porta lembrando que há uns cocô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Agora, esse jogo exige um pouco de raciocínio. Deixa eu pular uma merda. Você pula. O jogo é muito bom para quem tem filho, criança, até para quem já é adolescente, adulto. O jogo é ótimo para estreia a cabeça, passar o tempo. Também é ótimo para jogar quando você está sem internet. Os cocôs. O jogo é muito bom para quem já é adolescente. O jogo é muito bom para quem já é adolescente. O jogo é muito bom para quem já é adolescente. Vai aqui. O X roda. Mais um coco aqui. O X roda. 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 eu me ame eu estou aqui eu 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 quebra um monte de bosta imagina acho que isso é cocô do ogro olha o tamanho dessas merda oba agora eu já tenho a chave pra agora é só botar na porta aqui já tinha a chave pra abrir o portão quando é a porta o que é que fica essa merda de porta aqui bicho bicho agora aparecem os os bichos e eu vou fazer uma bolinha de água aí aí outro botar aqui botar o botar botar e 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 a gente levar o joguinho Preciso ver Ai, merda É ótimo jogo pra passarmos tempo Pra você mostrar pros seus filhos Merda Espera Ai, que merda É por aqui É por aqui Espera o espinho 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 Amém.